Fala aí, povo bonito! Aqui é a Malandra202, trazendo aqui pra vocês o nosso canal mais um episódio da nossa série de Uma Loura nas Alturas 2 aqui pra vocês. Caso você não saiba, é uma série onde a gente joga no modpack Sky Factory que está começando. Temos poucos episódios aí ainda, então se você não assistiu, vou deixar o link aqui embaixo na descrição ou aqui em cima no cardzinho ou você pode clicar em algum lugar que está aparecendo na tela também, se você quiser. Você pode fazer tudo isso que você quiser. No nosso último episódio, galera, a gente tentou realizar algumas das tarefas que tem no nosso livrinho, né? Que é este livrinho aqui, que é o nosso Achievement Book, que é basicamente o livro que nos diz o que fazer. É o livro das conquistas, né? E a gente conquistou basicamente boa parte da era de madeira, né? Temos aqui a era da madeira e vamos chegar na era da onde? Na Stone Age, na era da pedra e depois a gente tem o que? É a Farming Age. Vamos ter várias Age aí, né? Aqui na era da madeira ainda a gente precisa craftar e cozinhar um Crucible, que é pra gente fazer lava. E temos também que construir um Cobblestone Generator. Então vamos focar o episódio de hoje nisso. Nós temos que construir esse Crucible e temos que conseguir lava e fazer uma Cobblestone Generator, certo? E temos que fazer também algumas coisas do Tinkers. Mas eu vou fazer, concentrar no lance de conseguir lava primeiro, que eu acho melhor, certo? Então, a gente vai precisar de argila e de Bone Meal. Bone Meal, a gente consegue Bone Meal, cadê? Como é que é? É pulverizando Dust, certo? Então a gente vai ter que fazer muita Dust. E pra isso nós vamos precisar de muita Sapling. Eu já tenho algumas aqui pra gente estar usando. Só que deixa eu... Olha o melhor. Eu não vou quebrar isso aqui, porque eu vou precisar dessa água e eu não sei quando é que vai chover de novo, né? Então já que a gente tem madeira sobrando, vamos confeccionar aqui o rolê que a gente precisa, né? Ai, eu já tinha um monte. Ai, que burra, papaca, idiota, não sabe fazer nada direito essa malena. Vamos fazer aqui quatro. Quatro tá bom. Show. Vamos colocar aqui esses barris. Pra você que não tá acompanhando a série, é o primeiro episódio que você vê, não tá entendendo nada. É o seguinte, a gente começou essa série toda de uma árvore e um bloco de terra. Era isso. Tudo que a gente tem aqui se originou de uma árvore e um bloco de terra. E aí a gente tem que ir progredindo, conseguindo itens e tudo mais, certo? Então vamos lá, galera. A gente vai precisar... Vamos precisar de dust, né? Que pra fazer dust a gente vai precisar de pedra. Que pedra a gente consegue através disso aqui que vai virar terra. Isso. E deixa eu ver se eu tenho já algumas pedrinhas aqui. Tenho poucas pedras, só tenho três. Eu vou precisar de muitas mais, certo? Então, enquanto o negócio ali vai decomposizando... O bagulho vai virando o quê ali? Vai virando terra. Deu uma bugada na mente aqui. A gente vai, então, catando esses itens que a gente precisa, né? É importante fazer uma crook novamente. Vou fazer mais duas. Ah, tá. Não! Ah, meu Deus. Tá, ok. 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 Não temos... O meu medo era disso aqui encher e virar balde de água de novo. Mas já tá ocupado. Então vamos lá. Eu vou precisar confeccionar essa crook. A gente precisa dela pra conseguir sapling, né? Sapling. Sapling, sapling. Do jeito que você preferir pronunciar, certo? Então, eu vou agilizando aqui o processo. Assim que o processo estiver agilizado, a gente volta. Ou melhor, já voltei. Legal. Replantei, né? Vamos esperar aqui os negócios crescerem por si só. E deixa eu já... Ah, mas que merda! Eu não queria que isso acontecesse e tá acontecendo, tá? A gente vai ter que esperar parar de chover pra conseguir arrumar mais terra. Porcaria. Ou melhor, eu posso... Não vou construir toda uma proteção ali pra... Ou melhor, eu posso fazer isso sim. Já pensei. Pensei aqui num rolê que pode ser feito, ó. Espera. Vamos proteger isso aqui, pelo menos? Porque aí a gente consegue fazer as nossas coisas sem que esse negócio fique enchendo de água, né? Por favor. Não vou deixar que a suvinha atrapalhe o bom andamento do meu progresso aqui. Por favor. Vamos lá. Aí. Funcionou? Funcionou! Isso é genial demais. Agora vamos colocar aqui pra gente conseguir mais dirt. Meu Deus. Eu preciso fazer uma área maior de árvore, cara. Porque ainda não estamos com o processo otimizado ainda. Mas vamos lá. Vamos em busca das pedrinhas. Pra que a gente consiga um número bom de bone mil. A gente vai precisar de nove bone mils, cara. Pra gente começar a pensar em fazer o crucible, a gente vai precisar de nove bone mils. Pelo amor do senhor Jesus. Mas vamos lá. Deixa eu... Vou ter que fazer assim. Nossa, só. Caramba. É muita pouca coisa. É muito trabalho pra pouca recompensa, Brasil. É muito trabalho pra pouca recompensa. Mas vamos lá. Vamos transformar isso aqui em dust. Estamos no caminho. Vamos peneirar aqui, então, essa dust. E torce, pelo amor do senhor Jesus, pra gente conseguir bone mil. Eu quero bone mil. Bone mil. Não vai vir bone mil. Vai vir. O do que a gente precisa não vai vir. Olha o trampo que eu tive pra tentar achar bone mil. E nem isso eu consegui, senhoras e senhores. Ok. Eu já vi que a gente vai ter... Ó, eu consegui um. Pra não falar que eu não consegui. E eu vou precisar de nove mesmo. Cada um desse... Ai, meu Deus. Tá. Tive uma ideia. Acho que vai ser realmente muito difícil a gente conseguir... Todo esse bone mil através dessa maneira... De ficar peneirando. E eu vou, de fato, construir uma trap de mob. Eu vou construir uma trap de mob. As árvores já começaram a crescer. E eu vou puxar pra cá... Essa... Essa coisa. E vou construir uma trap. Porque senão eu vou ficar meio ano em busca do rolê, né? Tantãããããã. Conto. Olha que criação magnífica, não é mesmo? Muito magnífica, né? Super lindo e maravilhoso, né? Exatamente. Super lindo e maravilhoso. Cara, montei aqui a trap. Eu não sei se ela vai tá já funcionando ou não. Cara, na verdade eu coloquei o jogo no hard. Porque eu montei ali e não tava spawnando mob. Eu falei, pô, por que não tá spawnando mob? Aí deixei no hard, vamos ver como é que vai estar Só pra vocês verem que eu coloquei no hard mesmo Ó, hard, tá no hard, fi E vamos ver como é que vai ser, certo? Então, eu tava aqui pensando, eu não tinha parado pra pensar nisso A partir do momento que a gente ter lava Vai melhorar muito a nossa vida Por quê? Porque tendo lava, a gente consegue pedra direto A gente não vai ter que ficar aqui peneirando pra conseguir a pedra Ou seja, vamos ruxar loucamente esse negócio aqui Pra gente conseguir ter lava Ou seja, a gente vai precisar de argila E vamos precisar de bonimil Então vamos torcer pra que, pelo amor de seus Jesus Tenha alguns esqueletos ali que nos deem bonimil A gente precisa de 7 bonimils pra falar a verdade Então, vamos continuar aqui o processo Essas dusts aqui eu não vou peneirar, galera Eu vou botar dentro da água pra virar argila Porque afinal a gente vai precisar de clay Então, aqui a gente vai ter alguns Já temos mais alguns Show, já temos as 9 que a gente precisa Agora, só falta mesmo Falta o quê? Deixa eu fazer uma espada Calma aí Falta coragem, Valenda Não, mentira Só vai ficar faltando pra gente Nada mais, nada menos Do que o bonimil, certo? Opa! Ativement! É, time to strike Vou strikear o quê? Opa! Opa! Tô ouvindo zumbizes Tô ouvindo zumbizes Tô ouvindo zumbizes Eu quero ver esqueleto Tô ouvindo creeper Tô ouvindo até um bicho Que eu não sei que bicho é esse aqui E ele... Opa! 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 Você para de vir da louca Caramba, quanto! Pera, 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 pera Você para de vir da loucagem Para de vir da... Caramba, eu tô dando zolé neles Vem! Vem! Vem, neném! Show! Caraca! Zombie heart Mini... Várias coisas loucas aí para nós mexer Ah, olha aqui o que eu quero Olha aqui o que eu quero Você me dá esse osso, hein, rapá Você tá me batendo forte que tá doendo Calma, eu tô com medo Aí, a gente tem comida? Temos Temos algumas... Não, tem várias comidas Eu sou louco Várias maçãs aqui Já tô vendo que tem dois esqueletos E é isso que eu quero Se cada um me dropar pelo menos dois ossos Eu seria a pessoa mais feliz Caramba, viado, não tem como Não tem como Tá difícil Tô com medo do... Caramba! Gente, eu tô apanhando muito feio Caceta! Calma, acho que eu já sei Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir um buraco no teto Porque aí ele pega fogo do sol É uma boa estratégia, não é mesmo? Vamos lá, quero ver todo mundo pegando fogo Pega fogo aí, por favor Ai! Oxi! Por que que tu explodiu assim Sem mais nem menos? Ai, meu Deus! Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Por quê? Deixa eu tapar isso aqui, viado Deixa eu tapar isso aqui Aê Vocês batem? Vocês vão me bater? Não, acho que eles não vão me bater, não Deixa eles ali, então Tá We have a problem We have a problem Mano, que merda Eu tinha dois certinho Que é o que eu ia precisar Sai daqui Isso, cai Ainda bem que ele abriu o buraco ali Porque nós empurra Você podia vir aqui, né? Opa, tem dois ainda Tem dois ainda Tem os dois que a gente quer Tem três? Lindo! Ai Eu precisava fazer eles se baterem Eu queria ir lá Mas não vai dar Não tem como Tá difícil? Tá difícil? Pera aí Calma aí Calma aí que eu vou Vou bolar uma estratégia Vou bolar uma estratégia Esse aqui eu vou empurrar lá pra baixo Eu não sei Ai Não, 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 não Não, não, não Você tá na minha casa Você tá na minha casa Você sai daqui Você sai daqui Vou te combar Vou te combar Cai pra fora Cai pra fora Ô louco, batinho Um outro se revoltou Pelo amor de Deus Eles não eram família Aí galera A vida encheu Opa A vida encheu E eles morreram Eita porra Foi o sol? Oxi Muito obrigada Muito obrigada Aí o sol Essa coisa maravilhosa Que me ajudou aí E finalizou Esses malditos esqueletos Né? Cara Deixa eu só Vamos restaurar isso aqui Vai Porque isso aqui Vai ser bem útil Pra mim Na hora de De precisar de itens Como já foi agora, né? Aí galera Pronto Tá reconstruído Vamos só Proteger assim, né? Pra não dar nenhuma merda Aí Pronto Deixa lá Opa Não, não Faltou aqui Faltou aqui Faltou aqui Show Pronto Reconstruído totalmente E as árvores já cresceram Olha só O progresso cegando É isso assim É assim que nós gosta Acho que a gente já tem tudo Que a gente precisa Mentira Vai faltar um Bonnie mil Cara Não Não Pelo amor de Deus Não Tem creeper spawnando Aqui em cima Creeper Você sai daqui Você não explode aqui não Você explode pra lá Pera Aí Tá Bom Ele abriu um rombo Que eu Que eu ia querer Ai que burra Que eu fiz Por que que eu me taquei lá dentro Me responde Me responde Me responde Por que que eu me taquei Ali dentro Por que que eu fiz isso Brasil Mas tá Já vi que todos os meus itens Ficaram ali Eu vou pegar aqui Deixa É boa Obrigado Finaliza eles pra mim Finaliza eles pra mim Sai daqui Cai meu filho Andai Você não morre Pera 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 Cai 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 Ou eu Ou você Sou eu Meu filho E respeita Caralho Isso aqui que a gente quer quebrar Aê Boa Malena Vou até sair por cima aqui Pra não ter risco de cair de novo Tá aí Tanto que nós precisa Olha Cheia de flechadas São ossos do ofício Massa galera Vamos então Construir isso que a gente precisa agora Certo Que são essas Isso aqui ó É isso que a gente precisava Porcelana De porcelana a gente monta isso aqui Tcharam Fiz até demais Eu não precisava de nove Da onde foi que eu tirei nove Eu não precisava ter feito essa cagada Igual eu fiz agora Bom Parei pra pensar Eu vou precisar de uma furnace agora Brasil está muito mais complexo Do que eu imaginava senhor Então é o seguinte Vamos terminar esse episódio por aqui A gente termina essa saga então Em busca de lava Num próximo episódio Certo Então se você gostou do vídeo Não esquece de deixar aquele like Se gostou mais ainda Compartilha com seus amigos Nas suas redes sociais Se você não é inscrito no canal Pode clicar Aqui ó Aqui Não sei Não não Pode clicar Por aqui ó Clica por aqui Que é só clicar ali Que você vai se inscrever no canal E não vai perder mais nenhum vídeo Certo Então meu povo A gente vai ficando por aqui Muito bem Um beijo Um beijo da loira E eu fui Tchau 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 Tchau